Chegou a hora de descobrir a verdade. 15 minutos com o Sapia. O 15 minutos com o Sapia de hoje conversa com o presidente da Câmara de Vereadores de Ibirité, o Daniel Belmiro, ele que está no terceiro mandato de vereador e já no segundo mandato como presidente da Câmara, ele foi reeleito agora há pouco e assim vai prosseguir até o final do mandato no ano de 2020. Daniel, é um prazer ter você aqui conosco para a gente poder falar para a população de Ibirité e também para os ouvintes todos que possam saber como é que funciona uma Câmara Municipal. Eu converso muito com os presidentes de Câmara aqui, procuro conversar com os presidentes da região metropolitana, o pessoal poder entender a função da Câmara de Vereadores, que muitas vezes o eleitor não entende e acaba ficando bravo com o vereador, falando, pô, mas eu preciso disso. Não, o vereador não faz isso. O vereador, ele foi eleito para fazer leis e para fiscalizar o executivo. Essa é a função do vereador. Se o cara é candidato agora e vai te prometer que vai te dar uma casa, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, é mentira. Não é isso, Daniel? Isso é mentira mesmo, é verdade. Para mim, boa tarde, ouvintes do Super 91.7. Sapeu, é um prazer estar aqui. Prazer a todos nós. Pouco tempo estive aqui, anunciando a construção da Câmara. Sim. O início e a vontade, hoje eu venho falar com você que ela está pronta já. Olha que maravilha. A gente vai inaugurar ela a partir do dia 30 de agosto. E volto a frisar que é com recurso próprio. São recursos que a gente economizou. Nós temos aí 853 municípios. Acho que nós somos um único ou um dos poucos que não paga a verba indenizatória dos vereadores. No meu mandato eu cortei. Que economiza aí cerca de 900 mil reais por ano. Vamos explicar isso para o nosso ouvinte, que é bom ele entender. Mas antes vamos falar dessa construção. A Câmara de Vereadores não tinha um prédio próprio lá. Paga aluguel. Até hoje paga aluguel. Paga aluguel. Sim, 53 anos pagando aluguel. Pagando aluguel. E agora vai para um prédio próprio, onde não vai pagar mais aluguel. Com gabinetes, com estrutura realmente para os vereadores. Os 15 vereadores poderem trabalhar. E o melhor de tudo, não pegou dinheiro de ninguém. É dentro do dinheiro da verba que é repassada para a Câmara, que vocês conseguiram economizar para construir esse prédio. Sim, dentro disso aí a gente cortou alguns cargos que tinha. Cortamos aí a verba indenizatória dos vereadores, que era cerca de 5 mil por mês para cada vereador. Só isso dá uma somatória de 900 mil por ano. Só para o pessoal poder entender. O vereador hoje em Birité, ele tem o salário dele. Sim. E além do salário, o que ele tem mais de despesas que são pagas? Ele tem direito a carro, como tem em Belo Horizonte? Não, não. Não tem direito a carro. Não, não, não. Eu não trabalho desse jeito. Tem direito a telefone? Também não. Também não. Nada, nada. É só o salário dele. E ele tinha essa verba indenizatória que você cortou? Sim, que era equivalente a 5 mil reais. Eu ouvi dizer que você tem 14 inimigos lá em Birité. São as cartas... Brincadeira, gente. Eu estou citando isso porque é na minha coluna da semana passada, se não me falha a memória. Eu tenho uma coluna no super, na página 2, e também faço colunas diárias para outras rádios de outros estados. E citei o caso dos... Essa não foi para a coluna do jornal, foi para a rádio. Citei o caso da telefonia no Congresso Nacional. Tem deputado que gastou de janeiro a junho deste ano 25 mil reais com telefonia. Aí eu fiz uma questão simples. Todo mundo tem celular aqui, sabe? Eu tenho meu celular, eu falo ilimitado, usando o código diário da minha operadora, que eu não vou fazer propaganda aqui, e pago acho que 69 reais por mês. Certo. Quer dizer, para eu gastar 25 mil reais em seis meses, eu vou ter que ter quantos telefones? Nossa! É o nosso caso lá. É dinheiro do povo jogado fora. Sim, sim. Esses 5 mil reais o vereador podia fazer o que quisesse. Hoje tem muita gente que, às vezes, as pessoas não entendem, lá a construção da Câmara, algumas pessoas criticam, outras elogiam, mas não entendem que esse recurso, era recurso que se eu não gasto ali, ia gastar com o vereador. Então, o que eu propus? Não gastar dinheiro com o vereador e construir a Câmara. Se você pegar nessa Câmara, hoje não tem condições de um cadeirante entrar nela hoje. É escada para descer e escada para subir também. Porque tem a escada que você desce, depois eu tenho o elevador e tem a escada em cima. E aí tem as pessoas idosas também que têm dificuldade. Não tem um estacionamento nem nada. A outra foi pensada em tudo isso. Nós temos todos, desde já quero até convidar vocês, se puder, dia 30 de agosto, participar da inauguração lá, para você ver como que ficou lá. Então, é importante a gente ver que esse dinheiro era dinheiro que ia para o bolso dos vereadores. Entendeu? E como é que está o relacionamento, hoje, da Câmara de Vereadores com a Prefeitura? Porque a gente sabe muito bem, em todos os municípios, quando começa o mandato de um prefeito novo, como é o caso de Ibirita, até o prefeito William está no primeiro mandato. Primeiro mandato. no primeiro ano são só flores, aquela alegria toda e tal. Aí, quando chega, vai chegando próximo à eleição municipal, alguns vereadores começam a já sair. Uns querem ser candidato a prefeito, outros querem apoiar outros prefeitos, então já começa meio a... uma marola ali dentro da Câmara. Como é que está a situação hoje em relação ao prefeito William? Eu, assim, o William realmente ele pegou um... assim, a Prefeitura com um momento muito difícil, que todo mundo sabe disso no país. Todos os prefeitos estão passando por isso. No país, dentro do que está, cabe ao William, tem feito até uma boa gestão, assim, na falta de dinheiro que tem. Você vê, o governo deve 75 milhões de reais para a Birité. É muito dinheiro para a Birité. É muito dinheiro, daria para fazer obra em Birité, nos quatro cantos de Birité. Essa dificuldade de lidar com os vereadores vai ter, como você falou, alguns têm vontade de ser candidato. Tem muita gente, por exemplo, que... Daniel, você tem que ser candidato a prefeito. Eu brinco, gente. Às vezes, quem sabe, sair fora da política nesse momento também. É importante também a gente descansar, porque esse momento político é muito triste, porque a vontade de fazer é muito grande. Mas aí você barra naquilo lá. Você tem que gastar... Tem um hospital lá que gasta mais de 100 milhões. Entendeu? Tem as UBS, que é mais 20 e poucos milhões. Nós temos uma arrecadação lá de mais ou menos quase 300 milhões por ano. Isso é com ajuda, né? Porque lá o recurso próprio mesmo de Birité é muito pouco. É pouco. A arrecadação de Birité é muito pouca. Mais fundo de participação de município. Essas verbas que teriam que estar vindo do Estado. Quer dizer, agora foi regularizado, mas ficou para trás muita coisa. Sim. Que é a questão da saúde, a questão de educação, o Fundeb, o dinheiro que vem todo. Então, realmente, complica muito a administração, não só do prefeito de Birité, mas, como eu disse, principalmente dos estados de Minas Gerais, dos municípios do estado de Minas Gerais. No Brasil, todos a gente passa problemas. Acho que Minas deve estar pior ainda em função desses não pagamentos que aconteceram no passado. Minas hoje é o estado que mais deve, né? Deve estar passando aí de 40 bilhões, sei lá, não sei, mais ou menos por isso. Deve mais que eu duro do que o Rio de Janeiro. Mas, voltando lá, os vereadores hoje, tem muito vereador que tem vontade de sair, tem outros vereadores. Mas eu acho um grande erro a pessoa querer sair candidato a prefeito e querer prejudicar o prefeito que está ali. Porque não é o prefeito. Eu penso muito na comunidade. Eu tenho vontade? Quem não tem vontade de hoje, que é vereador, não tem vontade de ser prefeito? Mas eu tenho vontade hoje de ser um pré-candidato a prefeito, ser candidato a prefeito, mas isso não significa que eu tenho para prejudicar o prefeito. Eu tenho que ajudar o prefeito e mostrar o meu trabalho. Quem vai avaliar isso é lá na frente, é a comunidade. Então, eu penso assim, primeiro você trabalha para a comunidade, trabalha diferente, trabalha para a comunidade, tem que ajudar o prefeito de todo jeito. Independente se eu vou ajudar o prefeito ou não, se eu vou ser candidato a prefeito ou não, eu tenho a obrigação de ajudar o prefeito porque eu estou ajudando ele, eu estou ajudando a comunidade. Como é que você encara, começando com o Daniel Belmiro, ele é o presidente da Câmara de Vereadores de Ibirité? Como é que você encara algumas votações que chegam para vocês, às vezes até enviadas pelo Executivo, que são votações aonde? Necessário para o município, mas que muitas vezes vai contra alguns anseios da população. Chamadas medidas que são necessárias, para mim na questão financeira. Vou te dar um exemplo aqui, não é o caso de Ibirité, mas vou te dar um exemplo da reforma da Previdência. que se não incluírem estados e municípios, Ibirité, não sei se tem a Previdência do município. Tem, tem. Se tiver a Previdência do município, vai ter que fazer. Nós temos que incluir paz lá. É, ela vai ter que fazer, vai ter então, vai ter que fazer uma votação lá na Câmara de Vereadores se não for incluída lá em Brasília. Aí vocês vão ter que votar contra os funcionários públicos para resolver o problema financeiro do município. Como é que você encara esse tipo de pauta quando chegar lá para você? Nós temos que estudar muito bem e desgaste vai ter. Sim. Mas é um desgaste hoje que é necessário para amanhã. A gente não tem que ter medo. Hoje nós estamos com outro desgaste lá que o prefeito precisava de um empréstimo, estava pedindo um empréstimo, mas ainda está com a intenção de pedir um empréstimo, de R$ 75 milhões, que é o valor que ele tem para receber. Para quê? Para estar fazendo muito a obra que ele prometeu e não conseguiu justamente porque não tem esse recurso. alguns vereadores entendem que não é hora de pegar esse empréstimo. Porque é ano de eleição. Sim, mas eu entendo que é hora de pegar. Por quê? Porque o governo deve para a Emílio Inter. Claro. Eu sou a favor de fazer as obras. Quem vai fiscalizar? Ah, o prefeito não vai gastar a obra? Espera aí, nós somos vereadores, nós temos que fiscalizar o prefeito. Nós não temos que ter medo de pegar. Não é um preço, não é um empréstimo, é um dinheiro nosso, é um recurso nosso. Então, mais justo é pegar esse dinheiro e fazer a obra. Nós temos obras em vários lugares, está precisando de ser feita em vários lugares e a gente não tem que ter esse medo. Muitas das pessoas vão achar ruim, mas geralmente quando você olha as pessoas que não querem que seja feita obra, são pessoas que são candidatas, são pessoas que querem dar oposição. Eu penso diferente. Mesmo se eu for candidato amanhã, hoje eu gostaria de ver o prefeito pegando esse dinheiro e gastando em obra. É, vazou um áudio há pouco tempo aí do deputado Paulinho da Força, deputado federal, dizendo, ah, eu não vou dar um trilhão para o Bolsonaro, então ele vai se reeleger com essa economia da reforma da Previdência. Ele não está pensando no país, está pensando no dele ou na oposição. É o mesmo caso que você está colocando aqui, quer dizer, esses 75 milhões, 70 milhões, não são para o prefeito William, é para o município de Birité para que possa fazer algumas obras, manter algumas coisas que devem estar lá passando por situação complicada, porque essa situação que o governo de Minas deixou os municípios é uma situação sem volta, irreversível. E eu vou além, a maioria dessas obras que fossem, que provavelmente iniciariam no final do ano, só vai acabar em 2021, ou seja, de repente vai estar ajudando quem vai inaugurar vai ser o outro prefeito se ele não for eleito. Mas as pessoas hoje têm mania de olhar para ele, eu sou candidato e não vou ajudar. Eu acho isso errado, eu sou pré-candidato ao prefeito, mas eu quero ajudar o prefeito. Eu fiz um comentário aqui no início a respeito de que as pessoas não sabem muitas vezes para que serve um vereador. Você deve passar muito por isso, não é pessoa que chegar lá pedindo emprego, você não tem indústria nem loja para dar emprego para ninguém, você não tem, você tem uma responsabilidade muito séria para tocar, é como se fosse uma empresa, até pior do que uma empresa, você não pode atrasar nada, você tem que deixar tudo pago, tudo que você for comprar é sobre licitação, dentro, lógico, da lei 8666, alguma coisa que você pode ou não, mas você tem que, se você comprar, se você definir a compra, você tem que ter o dinheiro já em caixa para pagar, quer dizer, é muita responsabilidade e você está mexendo com o dinheiro do povo, não está mexendo com o seu dinheiro. Como é que o cidadão vê isso? Porque às vezes eu brigo aqui com os meus ouvintes, mas o prefeito lá prometeu que me arrumou emprego, meu amor, vou tomar, graças a Deus, porque ele não arrumou, porque você não merece emprego não, quem trabalha pensando assim não pode. Essa é a dificuldade maior que a gente tem, não só o prefeito como os vereadores, todos os vereadores. Claro. Hoje, são pessoas batendo na porta da casa da gente, você anda na rua, em qualquer lugar que você for hoje, o pessoal está pedindo emprego. Ele fala, o prefeito, o vereador não me ajudou, não vou votar nele não. Sim, mas a dificuldade que ele tem de arrumar emprego é a dificuldade que a gente tem, porque eu recebi média, porque muitas das pessoas falam, o presidente tem mais força para arrumar emprego. E aí eu recebi média de 10 a 15 pedidos de emprego por dia. Eu até brinquei hoje, falei assim, se depender de arrumar emprego com os outros, eu não vou ganhar eleição, porque toda hora me pede e eu tenho dificuldade para estar conseguindo. Então você monta uma agência de emprego. Eu tenho conseguido, mas muito pouca vaga fora de alguns empresas, porque a gente realmente... Sim, claro. Realmente eu ponho a cara, eu peço, eu ponho o pessoal que trabalha para pedir emprego. Até o município tem o Cine, também, a gente não tem vaga em lugar nenhum, é difícil hoje mesmo. É a maior dificuldade que a gente tem no nosso município hoje. Só voltando, porque a gente conversa muitas coisas, mas, por exemplo, pega a Contagem, já pegou o recurso. Acho que me parece que é cerca de 400 milhões de reais. E Contagem, você vê, é um fórum industrial. Betinho pegou o dinheiro emprestado. A nossa, quer dizer, a grande, a cidade metropolitana, as pequenas, em volta de Belo Horizonte, quase todas elas já pegam empréstimo. Por que Viriteia não pode? Por que não pegar, né? Isso já foi para a plenária? Está lá para ser votada, está passando pelo CCJ, ainda vai passar pelo CCJ ainda. E você precisa de quantos votos? O prefeito, no caso, ele precisaria de 10 votos. A gente acha que vai ter essa dificuldade. Dos 15, precisa de 10? Ele precisa de 10 votos. Acho que o prefeito ainda vai ter essa dificuldade, ainda que as pessoas não entendiam ainda, os vereadores não entendiam como que é importante isso para a cidade. Não tem que ter medo, porque ele vai estar passando esse dinheiro. O dia não vai para o prefeito, o dinheiro vai para a obra. Agora, cabe ao vereador fiscalizar, porque é muito fácil. A maioria dos vereadores que estão lá pedindo obras, está cobrando o prefeito a obra, a oportunidade de estar pôndo aquelas obras que eles estão cobrando em dia é agora. Mas a pessoa tem medo de assumir aquilo. E a pessoa que é vereador não tem que ter medo. Ele tem que ouvir o cramudo da comunidade. Se nós temos a chance de começar uma obra, iniciar as obras agora, seria importantíssimo iniciar essa obra no final do ano. O presidente, você é criticando ou cruzeirense? O senhor cruzeirense. Cruzeirense. O senhor estava conversando um pouco antes de começar o programa aqui com o Roberto Abras, que é o setorista do Atlético aqui na Rádio Super. E ele falando como é que está, como é que está a situação do país. A gente conversando sobre isso, o senhor estava dizendo, Abras, o maior problema do país hoje que eu vejo, e aí eu posso colocar em termos municipais, estaduais ou federais, é a turma do tosse contra. Quer dizer, a turma do tosse contra, independente do partido, se ele é de direita ou de esquerda, quer dizer, se é a esquerda que está no poder é a direita que reclama e vice-versa. Que é aquele cara que fala assim, não, para o prefeito eu não vou dar nada, mas também não dá uma solução. Quer dizer, porque se o vereador chegar e falar assim, olha aqui, não precisa pegar esse empréstimo porque nós temos esse dinheiro aqui no caixa ou podemos fazer esse dinheiro de outra forma, mas ele não dá a solução, ele simplesmente nega. É aquele se há e gobeiro não sou em contra, né? Sim, sim. Isso atrapalha o andamento do município. Para quem está hoje na oposição, é muito fácil você criticar hoje. Você tem que estar na situação... É, se a oposição é muito mais fácil, é só dizer não, né? Você criticar, mas eu quero ver agora como você faz. Você tem a oportunidade de estar fazendo as obras que a comunidade quer. E são obras que o vereador tem cobrado. Como que fica a situação? Como é que você tem lidado com fake news? Para mim, é uma das piores coisas que está tendo na política é isso, porque as pessoas falam mentira e fazem aquilo transformar em verdade. Nós estamos em julho, foi em maio, saiu uma notícia lá que tinha funcionário na Câmara ganhando 25 mil reais por mês, que é acima do teto, né? Justamente. Foi bom se trocar nesse assunto. Eu fiquei aqui, eu fiquei chateado demais da conta, porque nós sabemos que o teto nosso máximo lá me parece que é no máximo 7 mil e 400, 7 mil e 500 reais, né? Que está aqui, inclusive, a nossa procuradora que merecia ganhar mais, mas ganha, infelizmente, não ganha mais do que isso. É o vereador que ganha mais lá, que está mais ou menos isso aí. Então, aquilo ali foi um acerto de um funcionário que trabalhou, me parece, entre 25 a 30 anos, né? Aí na hora dele ser mandado embora, recebeu esse acerto. Deve ter quinquênio para as posentoras. Isso, tem tudo isso. Nós temos outro agora, não duvido mais, se alguém vai chegar, que deve dar em torno de 40 e pouco, entendeu? Que também aposentou. Que é o acerto dele, porque ele tem direito a quinquênio, triênio, bienio, tem uma série de coisas. Ele ficou, ele tirou licença durante dois anos, tirou licença, mas ele tem direito às férias destes dois anos. Só que as pessoas da política não querem ver a verdade. Ela quer fazer o seguinte, ah, o vereador paga lá 40 mil reais para quê? Para prejudicar a imagem do Daniel, que é presidente da Câmara. Então, essa é a parte triste. Por quê? Porque a justiça, eu pensava, eu penso ainda, que a justiça também devia tomar providência em cima dessas pessoas. Porque as pessoas falam mentira e ano que vem vai piorar mais ainda, porque é um ano de política que acontece isso. Eu sou ruim, você é bom. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com isso. Eu venho trabalhando com muita transparência, quase ninguém sabe, porque eu não sou muito de divulgar. As pessoas até falam que eu tenho que divulgar mais. Aonde você se viu um presidente chegar e cortar uma verba de amenizatório dos vereadores? Inclusive, quando eu ganhei a primeira vez para presidente, eu falei, olha, eu vou fazer aqui em dois anos aquilo que ninguém fez em 53 anos. e aí tem gente lá que duvidou, vereador mais antigo, duvidou que eu não ia dar conta de fazer a câmara, que eu não ia cortar a verba de amenizatório. E aí, acho que eu tenho que dar graças a Deus. Os vereadores viram o meu trabalho e acabaram votando em mim de novo. Acabou votando, eu tive 14 votos lá para dar seguimento à nossa obra. Graças a Deus, está tudo... Ela realmente acabou agora. Foi um ano e seis meses, foi 18 meses, ali em pontual, com recurso próprio, nunca trasei nem nada. Muito pelo contrário, ainda tenho dinheiro em caixa, não vou entregar a imobiliada também, que não era promessa minha nem nada, mas vou entregar a imobiliada. Além de construir, não era promessa minha. Eu sinto isso, quando eu ganhei para o presidente, eu falei, agora eu vou fazer, porque agora está comigo. Claro. Eu não dependia de ninguém para construir a câmara mais. Estava comigo, e tanto é que está pronto. Não vou inaugurar dia 30 de agosto. É o que eu penso do prefeito. Se está na mão do prefeito, o prefeito tem que assumir a responsabilidade de fazer. Eu não concordo com algumas coisas que o prefeito faz. Não concordo. Mas eu também não posso deixar de apoiar o prefeito naquilo que é bom para a comunidade. Qual é o maior problema hoje que você vê no município? Falta de recurso mesmo. Falta de recurso, a gente sabe o que tem, mas em relação à saúde, educação, segurança, transporte... A nossa educação lá, ela está em dia. Está boa. Por isso que eu te falo que quando a gente também tem que tirar... Está em dia, educação, a nossa saúde com o hospital. Você sabe que um hospital é difícil para um prefeito. O prefeito hoje que se preza, ele não quer um hospital. O prefeito hoje não quer um hospital. Você sabe disso. Mas fácil ele fazer a ambulaterapia, né? Trazer para Belo Horizonte. Consome quase o dinheiro quase todo. E ninguém vai falar que o hospital é ruim. Educação nossa está em dia. Chegou o final do ano, tranquilo, os professores recebeu. Ou seja, o pagamento das pessoas estão em dia. O que a gente está tendo dificuldade é justamente nas obras que têm que ser feitas. Então, aí eu volto. É o dinheiro que a gente precisa para fazer essas obras. E aí, quanto ao vereador, a gente tem que ter essa responsabilidade de estar pegando esse dinheiro e estar fazendo essas obras para a comunidade. Porque eu acho que a comunidade merece essas obras no nosso em Birité. Nos quatro cantos. ela está precisando e eu acho que merece. Tá certo. Nós vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou pedir depois ao presidente da Câmara, porque isso aí é bom a gente trazer sempre para os nossos ouvintes, também vou levar junto à Rádio Super, quer dizer, que são exemplos que têm que ser seguidos. O que é bom, a gente tem que seguir. Esse corte de verbo indenizatório dele é algo assim formidável, mas é sensacional. E tanto foi bom que na reeleição ele teve voto dos 14, são 15, lógico que ele não ia votar nele mesmo, os 14 votaram nele para reeleger, quer dizer, com pulso firme e fez. Então, tem como fazer, apesar da falta de dinheiro, apesar de tudo, nesse tempo ele construiu uma casa para os vereadores, uma casa do povo, que isso aí não é dele a casa, não é do vereador que está lá, amanhã vai ter outro, vai ficar lá para o resto da vida, como ele disse, durante 53 anos pagando aluguel. Isso é uma economia. E é uma economia para o município, isso é muito importante. E me espantou também o valor do salário, eu achei que era mais. Muitas das pessoas acham que o vereador ganha cerca de 15 mil em veridade. É, não, porque tem cidades aí menores que o salário é maior. Sim, tem isso também. O pessoal até brinca muito em pôr salário para aumentar e tudo. Há essa discussão, eu acho que o momento não cabe aumentar, eu acho que cabe as pessoas hoje, que é gestor hoje, é diminuir, cortar gasto, que é o que a comunidade quer e eu acho que tem espaço para isso. Claro. Em quatro anos nós vamos economizar só de verba indenizatória, 3 milhões e 600, é muito dinheiro. Isso nós estamos falando em uma Câmara de Ibirité com 15 vereador. Olha bem, para você ver, só de verba indenizatória. Então, se todas as câmaras pegarem para economizar, dá para ajudar a comunidade. Somos 853 municípios, imagina 853 municípios em Ibirité em economizando. a gente faz uma conta e quanto que não dá isso? Com certeza, daria um dinheiro enorme. Queria agradecer sua participação aqui e dizer a você que eu fiquei muito feliz com esse bate-papo. Parabéns pela sua gestão lá, parabéns pela Casa Nova. Pode ter certeza que no dia da inauguração, 30 de agosto? 30 de agosto, a partir das 15 horas. Nós vamos estar lá com a nossa reportagem, vamos entrar ao vivo de lá durante o programa para a gente poder mostrar que se o político quiser fazer bem feito, porque infelizmente ele não tinha que elogiar, tinha só que falar mal do que faz errado. Mas hoje tem tanta gente que faz errado, quando a gente acha um que faz certo, a gente tem que elogiar. Infelizmente, o país chegou nesse ponto, o que é uma obrigação sua, acaba se tornando um elogio. A política hoje, ela está assim, para a gente que tem vergonha na cara, a gente sente vergonha de muitas coisas que outros políticos fazem. Mas eu, graças a Deus, eu sinto muito orgulho daquilo que eu tenho feito, principalmente nesses 4 anos que tenho certeza até o final do meu mandato como presidente. Porque o presidente, cabe que tenha uma força mesmo e dá para fazer. Eu gostaria também de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez. O maior prazer sempre. Manda um abraço para os 14 vereadores que estão lá, que têm me aguentado lá. Eles têm até mais gente que falam que eu sou muito bravo, mas sou parceiro disso também, sei da dificuldade. Peça a eles que dão uma olhada para o prefeito lá, não para o prefeito, para a comunidade, para a gente ver o que pode, para ver se aprova essa verba aí para fazer essas obras porque precisa. Eu confesso para você que eu preferia ver obra. E é dinheiro nosso que está no governo. Claro, com certeza. Obrigado, presidente da Câmara de Ibirité, o Daniel Belmiro, que foi o convidado de hoje do 15 Minutos com Sapia. Tchau, tchau.